Agora vamos falar dos problemas de infraestrutura no bairro Világio do Sol. Boa parte das ruas não é pavimentada. Quando chove, os moradores enfrentam muitos transtornos. A repórter Juliana Racanelli e o cinegrafista Igor Paganini foram até lá conferir o problema de perto. Veja só. Világio pede socorro! Világio pede socorro! O apelo é dos moradores da rua Elzanade, uma das mais críticas de Világio do Sol. A quantidade de buracos impressiona. Imagina o transtorno que é passar pelo trecho todos os dias. Fizei tudo na água ali na rovinha agora. Muito difícil mesmo. A situação aqui está difícil, né? Porque quando chove é muito barro, é muito buraco, é difícil ter acesso a carro, ônibus. Segundo os moradores, há um tempo atrás, a máquina da prefeitura até fazia manutenção da rua Elzanade e outras do entorno. Mas o serviço foi suspenso. Quando a máquina passa, né? Às vezes até piora, porque vira um amassal só. E o que acontece? Em vez de colocar um paliativo, um pó de pedra, um negócio, a máquina retira. Então dá um ressalto na porta da casa da gente, que quem tem condução e tal, a gente não pode nem sair. Porque para subir e descer é difícil. E outra demanda dos moradores aqui do vilagem é transporte público. Eles contaram para a gente que por conta das condições aqui das ruas, esse monte de buraco, o coletivo parou de passar. E agora tem a placa de ônibus aqui, né? Mas, gente, o coletivo não passa não. Só lá na rua principal tem que caminhar bastante. Nós vamos caminhando até a BR, as pessoas com dificuldades, que nós temos deficientes aqui, pessoas de cadeira de roda, e vai até a BR para pegar o Transcall ou a outra condução. O ônibus era na porta, agora até o ônibus de escolar, está fazendo essa volta todinha, porque também pegava as crianças aqui, a gente tem que estar na porta vigiando as crianças para poder pegar o ônibus de escolar, porque nem na rua aqui ele não passa mais. Tendo que caminhar longas distâncias, para embarcar no coletivo, os moradores ficam preocupados com a insegurança, principalmente durante a noite. Por ônibus não passar aqui, a gente tem que descer lá na BR, lá em cima e vir caminhando. Aí quem não está preparado, o esposo não vai buscar, corre risco de assalto, porque está tendo onda de assalto no bairro. Indignados, os moradores cobram mais atenção do poder público com as demandas da comunidade. Nós estamos aqui reivindicando uma coisa que nós estamos precisando há muito tempo. Até os paliativos aqui foram esquecidos. A Prefeitura informou que irá programar a manutenção das ruas para que a empresa de transporte público possa cumprir o itinerário normal. Sobre a pavimentação das vias, disse que o pedido será cadastrado para investimentos futuros do município, mas não deu prazo. A gente segue acompanhando essa situação.